Oi gente, começando o Bom Astral dessa quarta-feira para trazer para o seu meio de semana as melhores energias. Pessoal, já já eu vou ensinar vocês a fazer um ritual, um ritual para você que está precisando melhorar os seus caminhos financeiros. Você vai precisar de itens fáceis de se conseguir, alguns deles você já tem até na sua casa e nós vamos fazer juntinhos aí um ritual para melhorias financeiras. Enquanto eu faço, você pode ir também mentalizando seus desejos para a gente poder fazer aquela rede de boas energias, aquela rede de apoio que nós fazemos sempre juntinhos aqui no programa. Como você pode ver, estou na minha mesa aqui com o tarô para responder você logo mais. Vamos ter as nossas orientações com essa ferramenta maravilhosa de aconselhamento que é o tarô. Aí eu sempre te indico a me seguir lá no Instagram, arroba Edu Scarfon, porque sempre quando estamos preparando os programas, nos momentos de gravação, eu abro lives para o pessoal poder participar e enviar as perguntas. Bom, já já vamos responder a primeira pessoa de hoje, mas agora vou comentar com você como que você pode fazer esse ritual, que é um ritual para melhorias financeiras. O que nós vamos precisar? Uma vela amarela, o amarelo é uma excelente cor para prosperidade, para melhorias financeiras, é uma cor também ligada ao sol, que traz para a gente vigor, brilho, luz, que ajuda a gente a se destacar. E aí, gente, o que você vai fazer? Você vai escrever o seu nome na vela amarela, tá? Como é o nome que você tem aqui na Terra, se você quiser, você pode escrever aqui de baixo para cima, abaixo sempre representa aqui as questões físicas, né, materiais, assim em cima, representa, né, o universo, aquilo que vem para você, que você quer trazer para si, tá? Então, essa vela está te representando. Então, estou pondo aqui o meu nome, tá? Pode pôr o nome inteiro, se não couber, você pode abreviar. Seu nome e a sua identificação, né, aqui na Terra, nesse planeta, tá? Aí, eu estou pondo aqui também a minha data de nascimento, para que essa vela me represente, represente a mim, Edu. Vou tirar aqui os pedacinhos de cera e deixo minha velinha aqui. Usei o lápis, né, que tem energia natural, tá? Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou besuntar essa velinha. Você pode fazer em casa com azeite, que traz limpeza, purificação, daquilo que está impedindo você de prosperar. Vai te purificar, né, te libertar do que está atrapalhando. Em casa, você pode usar o azeite. Eu vou usar aqui um olhinho mágico que eu tenho, tá? Também ligado à prosperidade. Vou besuntar aqui a velinha. Esse ritual se chama vestir a vela, tá? É para vestir. Então, a gente vai vestir a vela com ervas, com condimentos. A gente pode vestir com óleos, tá? Vamos vestir a vela. Então, estou passando aqui o olhinho, umas gotinhas. Ó, tá vendo aqui que eu umedeci, tá? E estou passando o azeite, né? Eu estou usando um olhinho mágico. Em casa, você pode usar o azeite na vela. E vou pedindo que todos os fatores limitantes deixem de existir. Que esse azeite purifique minha vida material, libertando ela de todos os impedimentos. Aí eu passei o olhinho na vela amarela. Agora, eu vou entrar com canela em pó, né? Vocês já conhecem aquele ritual de soprar a canela, né? Para trazer boas energias para casa e para a sua vida no início do mês. Então, a canela, ela é ótima. Ela é boa para a prosperidade de um modo geral. A canela é boa para os romances, que ela é afrodisíaca. A canela tem vários benefícios, tá? Então, vou passando aqui a canela em pó na minha vela, pedindo para que ela traga bastante prosperidade para a minha vida. Estou vestindo a vela, tá? Eu não estou fazendo aqui, porque já já vou usar o tarô. Mas quem quiser em casa, pode passar as mãos espalhando a canela no óleo por toda a extensão da vela, tá? E agora, gente, por último, eu vou utilizar um outro condimento em pó, que eu gosto muito, porque ele é um agente de potencialização de magia. Se você precisa potencializar um ritual, fortalecer uma magia, um encantamento, você pode utilizar o gengibre, que é ótimo. Fora do Brasil, em especial no Hemisfério Norte, o pessoal utiliza muito a mandrágora. Aqui a gente não tem tanto mandrágora com facilidade, só importada. Então, nós podemos usar o gengibre. Aqui eu tenho em pó. Antigamente a gente ralava, triturava, batia no liquidificador. Agora você já consegue encontrá-lo em pó. Então, pelo poder do gengibre, eu potencializo essa magia e potencializo a prosperidade na minha vida, para que não me falte nada e muito pelo contrário, que tudo venha em abundância, para que eu tenha todos os recursos que eu preciso para ter uma vida maravilhosa, confortável, passear, viajar, investir na minha casa, ter a minha casinha gostosa, tudo em ordem, comprar o que a gente precisa, o que a gente gosta, as roupas, passear, viajar, comer bem, comprar aquele presentinho para as pessoas que a gente gosta, poder compartilhar e não faltar nada. E agora a gente vai acender juntos essa velhinha, para não só abençoar o meu ritual, o meu processo mágico, mas também levar essa energia para você que está do outro lado, tá? Então, tá em casa? Fecha os olhos nesse momento, relaxa, inspire e expira profundamente algumas vezes, tá? Aí depois de se centrar, você começa a fazer os seus pedidos, tá? Então, nós dedicamos essa velhinha para os bons espíritos ligados à prosperidade, à fartura, à riqueza e pedimos que eles estejam conosco. Aí você firma a vela. Tal como acendo esta chama, acendo a chama da riqueza e do dinheiro na minha vida. Tal como acendo esta chama, acendo a chama do dinheiro e da riqueza na minha vida. Vai repetindo. Tal como acendo esta chama, acendo a chama da riqueza e do dinheiro na minha vida. Tal como acendo esta chama, acendo a chama da riqueza e do dinheiro na minha vida. Que assim seja e assim se faça, que assim seja e assim se faça, que assim seja e assim se faça. E deixa a velhinha queimando, tá? Que você aí em casa, na sua casa, receba essa energia de prosperidade, que ela aqueça o seu lar, tal como a canela aquece a gente, traz conforto, né? Uma delícia. O cheirinho da canela aqui junto com o gengibre, tá? Maravilhoso. Então, que traga o aquecimento e a energia para você correr atrás, prosperar e fechar esta semana com alguma notícia boa ligada a dinheiro. Vamos deixar a velhinha queimando aqui do lado do nosso budinha. Muito bom. Fiz até num prato grande, gente, porque como a gente mexeu com canela e com gengibre, para não cair, né? Não ficar aí fora, não fazer sujeira. Bom, agora chegou o momento de responder você com o apoio do Tarô. Pode soltar a primeira pergunta aqui para mim. Vamos ver com quem que nós vamos conversar, né? No dia de hoje. Lembrando, gente, sempre mandem pergunta objetiva. Seu nome e data de nascimento tem que estar juntinho. Ou o nome e a data de quem você quer perguntar. E se você não quiser que eu fale o nome em voz alta, tá? Coloque na mensagem. Bom, vamos começar atendendo a Lorena, de Almeida dos Anjos, do dia 14 de outubro de 96. Gostaria de uma orientação sobre a espiritualidade. Então, vamos ver como anda a espiritualidade da Lorena. Lorena e um conselho para ela relativo a isto. Então, como está a espiritualidade da Lorena e um conselho. Concentra aí, Lorena. Lorena, você está numa fase de abertura espiritual, tá? Uma abertura muito grande. Essa espiritualidade, inclusive, está para te amparar e te ajudar em relação a momentos difíceis ou desafiadores que você possa estar enfrentando. Se você for ver, vem uma carta de número 2. É um 2 de paus, gente. Nesse tarô que eu estou usando, olha só. Uma chavinha abrindo a uma caixa, tá? Então, está representando o quê? A abertura espiritual para você, tá? E quando sai outra carta de número 2, como 2 de copas, nesse tarô nós temos duas taças brindando, tá? Então, está representando o quê? É uma carta de apoio. Então, apoio espiritual para as diversas questões que você possa estar vivendo. Até porque o número 2, né? Veio tanto 2 de paus quanto 2 de copas. O 2 é o apoio, é a parceria. Então, estou vendo você numa fase de bom relacionamento com a espiritualidade. Agora, olha só que carta veio para você no conselho. Carta do mago, tá? Então, creio que você deva estudar um pouco mais sobre espiritualidade, sobre o que você está se interessando nessa fase relativa a assuntos espirituais. Porque o mago é um arcano de estudo. Nesse tarô que eu estou usando, tem vários livros aqui atrás, ó. Vou mostrar para vocês. Vários livros, né? Ele está como numa biblioteca. Então, estude mais a respeito do que você está se interessando de espiritualidade. E você também pode fazer práticas ligadas à magia, tá? É a recomendação para você. Boa sorte. Vamos atender outra pessoa. Solta a pergunta aqui para mim, por favor. Vamos ver quem que nós vamos falar agora. É a Camila Tainara Passos Nascimento. Que é do dia 25 de setembro de 95. Quero um conselho para a vida pessoal. Ela deixou bem aberto, hein? Vamos ver, Camila. Camila Tainara Passos Nascimento. Conselho para a vida pessoal. Ela que nasceu no dia 25 de setembro de 95. Vamos ver, Camila. Camila, para as próximas semanas eu estou vendo tudo em ordem, na sua saúde. E também estabilidade na parte material. Não vai acontecer nada de imprevisto, tá? Agora, eu estou vendo você com a mente um pouco cheia. E é importante você relaxar essa cabeça, porque para o aspecto psicológico, nos próximos dias, aparece um 10 de espadas. Que é uma carta atribulada, tá? Cheia de pensamentos preocupantes, né? Então, mostra você um pouco aflita, com a cabeça cheia, se desgastando mentalmente. Então, precisa tomar cuidado com isso, tá? Em relação ao aspecto familiar, estou vendo tudo em ordem, tá? Não estou vendo inquietudes, nem no lado amoroso. Espiritualmente, você está numa excelente fase. Olha a carta que veio para a sua espiritualidade. A sacerdotisa. Ela é ótima. Está mostrando você bem relacionada com o universo, com o plano espiritual, tá? Está mostrando você numa fase de muita intuição. Agora, eu vejo que, assim, nos outros aspectos da vida, tudo está estável para você. Sem grandes novidades. Então, o tarot até reforça, se não é a hora de começar a pensar num novo projeto, num novo estudo, numa nova atividade. Alguma coisa nova para a sua rotina. Para você poder viver novidades. Não ficar só nesse ar de tudo estável, tá bom, Camila? E acalme mais essa mente que eu estou vendo muito inquieta nos próximos dias para você, né? Agora, futuro próximo, próximos dias, próxima semana, tá bom? Beijo para você, Camila. Obrigado pela participação. E vamos atender outra pessoa. Pode soltar a pergunta para mim, por favor. Oi Edu, o que vem de novo nos meus caminhos de trabalho e de espiritualidade? Quem pergunta é o Jonathan Ítalo Gomes, do dia 5 de dezembro de 98. Então, ele foi bem claro. O que vem no trabalho, de novo, para ele, os caminhos dele. Estou perguntando agora sobre os próximos três meses. E o que vem de novo na parte espiritual dele, Jonathan? Vamos ver. O que vem de novo no trabalho e no lado espiritual? No trabalho, eu estou vendo uma nova oportunidade, tá? Para ele, alguma coisa nova. Está mostrando que ele vai estar vibrando adequadamente, vibrando de uma forma legal. E ele tende a ser mais reconhecido. Estando já trabalhando, a tendência é que as pessoas percebam mais, né? As aptidões dele e tragam uma nova incumbência, tá? Ele pode até receber também alguma possibilidade para trabalhar fora, fazer alguma outra coisa nova, mas eu estou vendo ele meio indeciso, pensando se deve ir, se não deve. Então, é uma fase que vem o novo para ele. Tanto internamente, se ele estiver trabalhando em algum lugar, quanto fora. O novo está cercando ele e trazendo dúvidas, porque ele tende a pensar, devo ir? Será que vai ser bom para mim? Porque a proposta não é das mais estimulantes de cara, tá? Mas, ao menos, tem uma energia de novidade rondando ele. Ó, é o que o dois de paus nos mostra. Ainda mais que saiu do ladinho do quatro de paus, que é uma carta que fala sobre se destacar, aparecer, ser visto. Só que eu vejo isso causando um pouco de dúvida para ele, porque, na sequência, a gente tem um cavaleiro de espadas, que sempre nos traz aquele questionamento. Devo canalizar minhas energias? Para onde? Uma carta muito geminiana. Faço isso, aquilo? O que devo fazer? Mente cheia, tá, Jonathan? Então, é isso que eu estou vendo para trabalho no futuro próximo. Agora, o lado espiritual seu está muito em alta. Três de paus, tá? É uma carta de conexão com o mundo espiritual. Então, eu estou vendo você, inclusive, tendo o apoio da espiritualidade para você conseguir realizar os seus projetos, os seus planos. Então, ore, peça, faça preces, mantras, rituais, mas utilize muito a comunicação, tá? Porque nós temos cartas que falam disso aqui, até de espadas, que é um naipe ligado ao ar, elemento de comunicação. Então, converse, ore, fale, peça, mantre, que você estará sendo ouvido, tá? E esses pedidos, essas vibrações, podem te ajudar muito a conseguir melhorias aqui no físico, tá? Então, siga em frente e continue conectadinho. Agora, tem coisas novas chegando também, ligadas à espiritualidade. Porque como você é um buscador, né, sagitariano, você estará buscando, né, o tempo inteiro novidades. E aí, eu vejo você tendo acesso a aprendizados novos, ligados à espiritualidade, e tô vendo você bem curioso, querendo aprender e desfrutar disso, conhecer, tá bom? Boa sorte, querido. Muito legal, gente. Tem muita gente que assiste, né, esse canal, os nossos programas, que são buscadores, né, na verdade. O Jonathan é, mas tem muita gente que é, que tá querendo buscar, aprender coisas novas, né, como novas maneiras de cuidado espiritual e de fortalecer-se, né, em todos os âmbitos. Bom, vamos atender agora a Karen. Ela nasceu em 30 de maio de 87. E ela diz, fiz uma magia para a questão amorosa, com a pessoa que me relaciono. Uma magia que me indicaram em consulta. Gostaria de saber, pelos oráculos, se essa magia foi aceita, e se haverá efeitos. Pois, Lick, quando fazemos uma magia, é bom consultar os oráculos para saber se foi bem sucedida. Então, eu quero que você pense, Karen, no que você fez, e para quem você fez. A nossa pergunta é, esse ritual foi bem aceito? Foi bem feito? Está tudo certo em relação a ele? Quais são os resultados que ela terá com essa magia? Ela estará satisfeita com esses resultados? A Karen do dia 30 de maio de 87. Foi tudo muito bem feitinho. E essa magia vai disparar algum tipo de resultado para você. Você precisa só esperar um pouquinho, assim, acalmar a ansiedade, porque chegou a carta do Eremita, que sempre, quando surge no jogo, fala que leva um tempinho para isso percorrer, né? O cosmos, o universo, o trajeto natural e te trazer algum tipo de resultado, tá? Mas a magia foi lançada, a carta do Sol está te mostrando que com certeza foi bem aceito, tá? E sai aqui a carta do julgamento, o julgamento sempre mostra que algo que foi feito vai disparar um resultado. Logo mais o resultado vem à tona. Você vai sentir algum tipo de efeito em relação a isso, tá? E quando eu pergunto qual o resultado que isto vai te trazer, o tarô me mostra 10 de copas, a carta do amor, né? Da curtição, os dois lado a lado, tá? E aí eu vejo você, no primeiro momento, comemorando resultados, porque vem a carta do 3 de copas, mas eu percebo que esse ritual em si, ele ainda não vai te trazer um resultado do qual você se sinta segura nesse relacionamento e fale, ah, agora já está como eu gostaria. Não! Ainda haverá inseguranças, incertezas, incertezas, questionamentos, tá? E incômodos, porque nós temos ainda no jogo a carta do 7 de paus, que é uma carta que fala justamente desse incômodo, algum incômodo, alguma insatisfação, tá? Essa carta aqui, 7 de paus. Então, o que que acontece? Frente a isso, haverá necessidade de você encontrar outras formas de melhorar esta relação. Outros rituais, outras coisas que você pode trabalhar para melhorar, tá? Não vai ser nesse ritual que você vai ter todo o resultado que você deseja, embora este ritual vai trazer um bom resultado. Boa sorte para você, Karen. Vamos lá, vamos responder outra pessoa. Pode soltar para mim a pergunta. Toda quarta-feira é dia de tarô aqui no programa. E quem quiser rever depois as respostas, pode assistir pelo site astraltv.com.br às 18 horas, que tem reprise. Vamos lá, por favor, não falem o meu nome. Edu, querido, sou sua fã. E mesmo na correria do dia a dia, estou sempre aqui fazendo questão de te acompanhar, porque te admiro muito. Um beijo. Muito obrigado, gratidão pelo carinho e as boas energias e que você receba isso potencializado também. Vamos ver. A minha pergunta hoje é referente ao trabalho. Estou em um escritório muito bom, com bons benefícios, mas o salário não supre as minhas necessidades. Sou mal aproveitada e a minha líder é uma pessoa boa, porém congelada e com pensamento quadrado, dificilmente beneficia alguém quando tem oportunidade e quer ter sempre o controle de tudo. Não nos dá autonomia para fazer coisas simples. Eu gostaria muito de sair para algo melhor. Tenho um concurso em mente que tenho certeza que vai dar certo, mas por enquanto preciso de um emprego para continuar pagando as contas, até que aconteça isso de ter essa aprovação nesse concurso. Tenho certeza que vai dar certo. Por enquanto, preciso de um emprego para continuar pagando as contas até ser aprovada neste concurso, que é meu propósito de vida. A minha dúvida é se vou conseguir algo melhor, se o tarô consegue precisar o tempo que isto vai acontecer na minha vida ou se devo pedir demissão. Semana passada tiveram acontecimentos que me fizeram chorar por estar nessa situação. conto com você e a espiritualidade para ter um norte. Aí ela me deixou o nome e a data de nascimento. Vamos ver então, querida. Bom, então o que ela está precisando, gente, é um aconselhamento, tá? Isso é claro. Então eu vou perguntar o que acontece se ela continuar nesse escritório, se esse escritório ainda vai trazer alguma coisa boa para ela, onde ela está trabalhando, o que ela pode esperar de lá e um conselho se é isso mesmo que ela deve fazer. Agora eu vou perguntar se caso ela seguir buscando uma nova oportunidade de emprego, mesmo estando no escritório, o que acontece? Vem no futuro próximo uma nova oportunidade? E vou perguntar se pedir demissão é uma boa, se é isto que ela deve fazer. Embora eu sinta que não. Vamos ver. Se ela continua por lá, lá ainda tem alguma coisa boa para oferecer para ela? Até tem, mas vai ser tão desgastante, né, continuar até chegar a isso, porque está tão difícil, né? Então, assim, eu vejo que é um lugar que é muito bem estruturado, é um lugar próspero, é um lugar que se você estivesse numa outra função, numa outra posição, seria muito bom para você. E tem como isso acontecer. Só que o problema é que eu estou vendo que vai ser muito desgastante para você ficar lá aguardando. em contrapartida, se você buscar alguma coisa nova, você consegue, mas não vai ser em semanas, não vai ser em um mês, tá? Mas eu diria que daqui para o final do ano, você consegue uma coisa nova da qual você possa migrar da onde você está para essa outra empresa, e lá você vai ser reconhecida. uma empresa de porte igual aonde você está ou se aproximando, você trocaria uma pela outra e seria feliz realizada nessa outra, se destacaria, olha a estrela para você. Mas você precisa aguardar um pouquinho mais, é o que o Eremita fala, porque não vai acontecer dentro do tempo que você anseia, próximos dias, próximas semanas. Agora, deixar não é opção aonde você está, o tarô fala que é preciso permanecer lá, bem ou mal, você está em movimento, profissionalmente falando, se você deixar lá, a energia vai ser de paralisia, sem movimento, então o tarô fala no conselho, nove de ouros, que você deve continuar lá, essa é uma carta de preservar aonde estou, então continua lá, vai buscando coisas novas, atrair o novo, pula de um para o outro, essa é a recomendação. Beijo para você, meu amor, tudo vai ficar bem. Gente, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho e eu já volto para a gente responder mais perguntas através do tarô, não sai daí! e eu já volto